Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lajão X Gente, tá aqui ó, o braizão tá funcionando a mil grau aqui agora, já Muita coisa, muita novidade Tá vendo? Tá lotado, hoje é terça-feira Terça-feira dia 10 do 11 de 2020 Tá? E assim, muita novidade chegando de verão Muita coisa bacana chegando aí, ó Tá bom gente? E assim, se for vir pra cá, venha com máscara, tá? Venha com máscara, venha protegido Porque a doença não acabou, ela está aí Tá certo? Então assim, tem muita gente usando máscara Mas também já tem muita gente não usando mais Tá? Então assim, procure se proteger Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe seu joinha aí Tá? Porque é mulher É... Compartilhe o nosso vídeo Isso é muito importante aí pra gente ter Motivação pra continuar fazendo os vídeos, tá? Olha aí, vou mostrar pra vocês aí Vou virar a câmera pra vocês verem um pouquinho aí De como tá aqui agora, tá bom? Olha aí, galera Tá lotado, tá? Aqui é do lado da Bivic E frente do Top 25 Tá bom? E assim Não tá o mesmo movimento de antes, tá? A verdade é essa Pesado, pesado Aqui ó, no Shopping da Junta, tá? Aqui na Rua da Junta aqui Mas tem muita coisa bacana aqui, tá gente? Muita coisa bacana Muita novidade Só que é assim gente Vim de carro pra cá É bobagem Pega o Uber Pega o que for Estaciona longe Porque entrar aqui de carro Se tá assim agora Imagina da agora pra frente Até o Natal Entendeu? Olha aí ó Muita coisa bacana aqui, tá gente? Tá difícil de andar aqui Difícil, hein? Aqui você vê Algumas pessoas Mostra a maioria Mas muitas não estão usando Tá bom? Então assim Isso é um perigo, né? Perigo que sabemos Que o negócio não acabou ainda É um perigo Não falou É um perigo Vamos lá Pra ver Então assim gente, quem quer vir para o Braz vem Mas venha protegido, não traga criança, não traga criança de jeito nenhum Tem muita gente que traz criança ainda para cá E não compensa, criança bota a mão em tudo, bota a mão no olho, bota a mão na boca Cuidado gente, cuidado Porque as coisas estão acontecendo ainda Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo mais completo para vocês Mostrando as outras ruas, a Tia Tia, tem outras novidades por aí para vocês Mostrando até alguns preços para vocês aí também Tá bom? Quem precisar de alguma ajuda aí Me chama aí no WhatsApp Ou deixa um comentário aí no vídeo Tá? Que eu tento ajudar no que for possível Tá bom gente? Lembrando também que a gente tem uma equipe aí de Uber De motorista de confiança Que pode buscar você no aeroporto Buscar você no rodoviário Leva você nos pontos de compras Tá? E te dá toda aquela assistência e proteção para você Caso você tenha também Gente, caso você tenha mercadoria para retirar em algum local E quer levar para outros locais E não tem as pessoas de confiança Nós fazemos isso também Tá? Podemos estar retirando a mercadoria Levando para onde você quer que leva E entregando com total segurança e garantia Tá bom? Então segue a gente aí Digita Lojão X Oficial no Facebook Lojão X Oficial no Instagram Lojão X Oficial Cláudio YouTube A nossa página no Facebook Com mais de meio milhão de seguidores A página no Instagram com mais de 50 mil seguidores E o YouTube Tá com mais ou menos aí É... 40 mil pessoas Tá gente? Então a mesma pessoa que vão ver nos vídeos Só vai ser sempre eu Tá? O meu contato é de São Paulo Vai estar o final de 25 Vai estar lá Tudo na descrição Procura saber Confiança total E respeito ao cliente Tá bom? Forte abraço a todos